Oh Deus, salve o oratório, oh Deus, salve o oratório Onde Deus fez amor a glória, ai meu Deus Onde Deus fez amor a glória Onde moro que é o esvento, onde moro que é o esvento E a horte é consagrado, ai meu Deus E a horte é consagrado, ai meu Deus De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor, ai meu Deus Da vara nasceu a flor, oh yeah E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria Que Maria o salvador, ai meu Deus Que Maria o salvador Obrigado, gente